E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta a Transport Fever, onde a gente começou uma nova série aí, onde eu estou explicando na gameplay anterior, acho que é hashtag parte 20, tá? Se você está chegando agora no canal, acompanha desde a parte 20. Mas se você quiser assistir os outros vídeos aí do Transport Fever, fique à vontade na playlist aí, beleza? Vamos nessa então? Galera, eu peço desculpa pra vocês que na gameplay anterior, onde eu falei que eu estava errando nas outras gameplays, né? Eu acabei errando aqui também e passando informação errada pra vocês. A hora que eu cliquei lá pra comprar o caminhão pra pegar... Na verdade é o Tlem, né? Pra pegar grãos aqui, eu acabei esquecendo de selecionar lá a opção pra ele pegar só grãos, tá? Eu deixei como automático. Mas quem assiste no celular, não dá pra ver o balãozinho que eu deixei lá de aviso, né? Então, deixa eu ver se eu acho o vagão aqui, quer ver? Ele tá vindo pra cá, ele tá aqui, ó. Aqui. Então, ele tá com um vagãozinho só de carregar grãos, tá? Mas na hora que eu comprei lá, conforme eu falei pra vocês... Deixa eu achar aqui, aqui, ó. Cadê? 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 Não é aqui, aqui, ó. Na hora que eu cheguei aqui pra comprar o vagão, ó... Eu tinha falado pra vocês que eu tinha que escolher esse aqui, ó. Tá vendo aqui, automático? Eu tinha que chegar aqui e colocar aqui, ó... Grain, que no caso é grãos. E na gameplay anterior eu não coloquei isso aqui. Depois eu fui e arrumei, tá? Vendi os vagões, comprei de novo em aqui e coloquei só pra carregar grãos, tá? Então, tá show de bola agora, certinho, ó. Bastante. Tá produzindo bastante aqui. Vamos dar continuidade aí, né? Então, nessa gameplay também, nessa série, eu não vou deixar avançando o tempo muito rápido. Só quando a gente precisar mesmo. Enquanto isso que a gente vai construindo, eu vou deixar ele rodando bem devagarzinho pro ano passar devagar também, né? Porque na outra série lá, o ano foi muito rápido, beleza? Então, vamos lá. Então, ele tá trazendo grão pra cá, que aqui vai produzir plástico e aqui requer plástico. Então, a gente vai tá fazendo uma viagenzinha pra cá, ó, de plástico, tá? Vamos lá? Lembrando que eu já vim aqui, ó, já fiz um empréstimo num banco de 370k, ó, tá? E vamos nessa. Vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui. Plástico. Beleza. Vou aproveitar essa estação que tá aqui. Criar uma outra estação. Daí a gente leva pra lá. Porque carro aqui vai ser rápido, mas de charrete eu acho que vai demorar muito, né? Deixa eu ver a distância da charrete dessa aqui. É, eu acho... Eu acho que eu vou fazer play mesmo, galera. Deixar pra mexer com o carro depois, tá? Então, vamos aqui, ó, já vamos dar um update aqui, ó, pra duas estações, dois trilhos. Deixa eu ver se ele vai aceitar, né? Eu não sei se ele vai deixar aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar ali. Ah, beleza. Só que eu não quero conectar aqui não, street. Ok. Vamos aplicar aqui. Por que que eu fiz isso? Eu vou aproveitar que ele vai descarregar aqui. Ele vai colocar aqui o plástico. Daí a gente vai levar pra lá, tá? Então, vamos lá? Por isso que eu falei pra vocês. Agora, aquele um lá que tá carregando grãos, ele não vai pegar plástico daqui e vai levar pra lá. Entendeu? Vamos nessa? Deixa eu pegar aqui o trilho. É, lá... Eu vou criar lá primeiro. Pra ficar mais fácil da gente saber aonde a gente vai... Levar aqui, ó. Aqui. Vamos construir, então, uma estação. Desse lado aqui. Bacana. Assim, ó. Retinho. Não tá bem reto, bem reto, mas... Aqui, ó. Beleza. Vamos começar daqui pra lá, que aqui já ficou um pouco meio... Meio... Alto, né? Vamos ver se a gente consegue diminuir isso aí. Eu não tenho dinheiro. Vou ter que fazer mais em pléstimo, né? Não posso subir, beleza. Deixa assim. Vamos me prestar mais dinheiro aqui do banco? Prestar um milhão já, vai. Um mil. Aqui, acho que vai dar pra mim abaixar, ó. Aí, beleza. Também dá pra mim abaixar. Beleza. Vamos trazer de lá pra cá agora. Deixa eu ver. É, na segunda. É aqui. Ele tá indo pra lá. Ok. Deixa eu ver. Ele tá... No fundo. Aí, deixar meio altinho assim. Bacana. Tá muito alto. Vamos ver se dá pra baixar. Deu. Aqui assim tá show. Vamos ver se já dá pra emendar. Aí, deu. Fechou. Já tem um cruzamento aqui pra parada. Beleza. E agora a gente vai colocar o seguinte. Eu vou colocar uma... Estação. Deixa eu ver. Se eu precisar fazer uma estação de... Ele vai construir ferro aqui também, né? Não. Ele precisa de ferro. Rapaz, aonde tem um ferro pra levar pra essa aqui? Aqui perto não tem, ó. Senão eu já fazia também uma emenda pra cá, né? Não. Ih, rapaz. A gente vai ter que trazer ferro de longe. Ó. Tem nenhuma empresa que faz ferro? Legal. Precisa de ferro. Aqui, ó. Aqui faz ferro. Ah, Iron Worry. Nossa. Mas é complicado. Ó, Iron Worry. Onde que tá aqui, cara? Levar pra lá? Nossa. Deixa pra depois. Deixa assim então só. Eu vou... Vou arrumar de qualquer jeito aqui. Depois qualquer coisa a gente destrói. E faz normal aqui, né? Então vamos colocar um vagãozinho aqui, ó. Beleza. É... Eu quero que ele pegue plástico. Lá. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos comprar... Uma... A locomotiva velha, né? Que não tem nova ainda. E vamos ver se a gente acha aqui. Passageiro. É... Green Sleigh. Gros de óleo. Livestock. Plástico. Ó. Aqui eu vou selecionar pra ele pegar somente plástico. Tá vendo, ó. Plástico. Eu quero só plástico. Então a gente compra dois. Aqui, ó. Um. Dois. Ó. Pode ver que ele fica o símbolo de plástico, ó. Beleza. Só que eu esqueci de... Colocar linha pra ele, né? Acertar nova linha. Linha. Vamos colocar aqui, ó. Plásticos. Beleza. E eu quero que ele pegue... Eu quero que ele pegue... Daqui. E venha aqui. Ó o nosso Tlen saindo aí. Bacana. Aí, bichão. Olha aí. Show de bola. Planquilex. Agora sim, ele vai lá, certo? Aqui vai começar... Lembra que eu falei pra vocês que demora um pouquinho, ó. Produção quatro. Vai começar a produzir plástico, tá? Beleza? E lá, tá? De boa. Tranquilo. Estoque aqui. De boa. Sessenta e dois. Quarenta e um potencial. Tá show de bola. Então, ele vai levar pra lá. Vai pegar o plástico de lá. Trazer pra cá. E já é, Elvis. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Hum... Deixa eu ver a cidade. Interligar cidades. Aqui já tá interligada. Aqui, ele vai produzir, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele vai produzir comida, ó. É comida não. Produtos, né? Que é goods. Produtos, mercadoria, alguma coisa do tipo. E a cidade precisa disso, ó. Se eu vier aqui, ó. Vocês vão ver. E não sei se é indústria. Não. É comércio. Comércio precisa de goods, ó. Goods. Tá? Então, o que a gente já vai fazer? Já vou deixar armado aqui o esqueminha. Pra ele trazer goods pra cá, tá? Então, vamos construir aqui, ó. É... Que parte que é a mesma aqui? O que eu acabei esquecendo? Deixa eu ver. Deixa eu dar um ESC aqui. Um ESC aqui. Não. É as empresas. São os azuis. Aqui, ó. Então, a gente tem que construir bem ali no meio. Eu acho que vai dar aqui, ó. Aqui vai ficar show, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Fechou, ó. Aqui, fechou, ó. Beleza. Eu não tô gostando daquela rua ali. Eu vou destruir essa rua. E vou já fazer uma rua aqui, ó. Porque daí ele já vem de lá e já entra aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar levar pra lá já, ó. Já uma rua meio moderninha, né? Vamos construir aqui agora, ó. Deixa eu ver aqui. Um depote. É, eu vou ter que interligar a rua aqui primeiro, que eu vou ter que colocar ela meio do lado, né? Será que sai daqui? Aqui sai. Isso aqui sair também não vai adiantar nada. Ou vai? Eu vou tentar pra mim ver, vai. Não sai uma coisa reta, cara. Dá uma raiva isso. Aí, saiu mais ou menos, vai. Aí, beleza. Eu quero ver se vai acender aqui depois. Eu vou fazer até um L aqui, ó. Porque o meu medo é não acender isso aqui, ó. Acendeu, beleza. Meu medo era esse, mas deu certo. Então, se a gente virar aqui, ó. Olha lá, a empresa acende, ó. Significa que vai jogar pra cá. Ok. Ok. Aí. Agora a gente pega aqui, ó. Vamos continuar. Só que a gente vai virar pra lá agora. Aí, beleza. Armou. E agora a gente vem aqui na cidade e vamos construir nosso depósito, né? Nossa garagem aqui, ó. E vamos comprar aqui. Ele vai pegar goods. Certo? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos tirar esse aqui daqui. Vamos comprar. Aqui, ó. Goods, 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 goods. Aqui, ó. Esse aqui carrega goods. Só que a gente vai selecionar pra ele carregar só goods. Aqui, ó. Um. Dois. Duas charretinhas pra goods. Nova linha. Vamos colocar aqui, ó. Goods. Eu quero que ele pegue de lá. Aqui, ó. E traga pra cá, tá? Armou. Charretes estão saindo aí, ó. Show de bola. Da Elvis. Ó, já começou aqui? Não. Deixa eu ver. É, aqui eu não adiantei o tempo, né? Ó, lá já tem plásticos. Tá vendo, ó? Tá? Cinco plásticos. O Tlem tem capacidade pra quanto que a gente comprou aqui? Deixa eu ver. Capacidade pra oito. Então, tá equilibrado, tá? Tá equilibrado. Será que dá tempo pra ele chegar lá e ter mais? Deixa eu ver. Ó, eu acho que vai dar tempo pra ele chegar e vai ter mais plástico aqui, hein? Vamos ver se vai aparecer aqui. Dessa vez, galera, eu não vou ter pressa de jogar, tá? Eu vou acompanhar mais o jogo pra vocês verem a animação do jogo, né? Que nem aqui, ó. Colocou mais dois negocinho aqui. Já foi pra seis, ó. Será que vai dar tempo pra ele chegar aqui e ter oito? Vamos colocar aqui pra gente ver? Tem seis, ó. Capacidade do Tlem lá é oito. Vamos torcer que ele chegue aqui e esteja oito, hein? Vamos lá? Não vai dar, cara. Parece, parece. Parece, parece. Parece mais dois aqui, vai. Parece mais dois. Por favor, por favor. Por favor. Não vai dar tempo. Não deu tempo. Ah, que pena, hein? Mas tá bom. Olha lá, os pacotinhos vão sumir dali, ó. Vai ser colocado aí no nosso vagão. Foi. Olha lá, ó. Sete. Apareceu mais um pacotinho só. Sete de oito, ó. Então, agora, vai dar tempo pra ele chegar lá, ó. Vamos ver aqui. As charretas já estão chegando, ó. Mas não produziu nada, por quê? Ainda tá faltando plástico pra ele construir mais rápido, né? Então, essa viagem da charrete vai ser perdida. Não vai dar tempo pra ela construir o gude, né? Deixa eu ver se tem algum gude aqui na... Não tem nada aqui no fora, ó. Ele coloca aqui, ó. Tá vendo esses lugarzinhos? Tudo aqui, ó. Já tem aqui, ó. Alguns pacotinhos prontos aqui. Tá vendo, ó? Ele começa a colocar aqui, pra depois lancer ele pra cá. Aqui não chegou nada ainda. Uma pena, hein? A hora que aquele trem chegar lá aqui, ele começa a produzir mais rápido. Então, deixa os charreteiros aí trabalhando. Vamos ver o que mais dá pra gente fazer aqui. Hum... Vamos ver. Aqui precisa de carvão, você tá vendo, ó? Pra produzir ferro. Como a gente tá trabalhando com essas duas cidades aqui, vamos começar a mexer aqui só, né? Então, vamos levar carvão pra lá? Eu tô afim de fazer charrete, cara. Tô afim de fazer trem, não. É longe, né? Não vai, né? Não dá, né? Deixa eu ver se eu faço aqui. O que que eu posso fazer aqui pra não perder isso aqui? Ah, aqui não acende. Aqui acende, ó. Aqui. Aqui acende ainda também. Ô, louco. Nossa, cara. Acende longe, hein? Deixa eu ver aqui se eu viro aqui. Aqui. Acende, cara. Só que eu tô com medo de colocar aqui. É mais fácil eu colocar aqui, né? Só que se eu colocar desse lado, eu vou ter que passar por essa pista. Deixa eu ver como é que é a pista lá de lá. Nossa, eu vou ter que dar uma volta. É, eu acho que vai ser mais fácil. Não sei o que que eu faço, cara. Vamos ver se eu faço aqui, ó. Vou puxar mais esse ladinho aqui. Estadinha moderna mesmo, né? Se eu colocar um... Uma estação aqui agora, ela acende, ó. Beleza. Então eu posso colocar uma estação aqui, ó. Ok. E lá eu posso colocar uma estação virada pra cá. Aqui, ó. Como eu vou colocar pro vagão sair de lá, eu preciso de dinheiro. Vamos fazer empréstimo aqui. Depois, com certeza, a gente paga, né? Aqui, ó. Se eu virar um pouquinho, assim. Acachar bem aqui, ó. Que a gente não vai usar o resto aqui, né? Ok. Vamos pegar agora? Vamos tentar puxar pra lá, ó. Tentar não. A gente vai ter que puxar agora, né? Querendo ou não querendo. Deixa eu puxar daqui agora. Tá muito fundo. Será que dá pra subir? Dá pra subir ali. Daí ele vai fazer um morrinho aqui. Não, não fica legal. Assim mesmo. Ó, agora subiu demais ali, ó. Fez até uma ponte. Eu acho que dá pra baixar. Aí, beleza. Aí, ó. Já Elvis. Emendou. Ok. E agora sim a gente coloca A nossa garagem aqui, ó. Né? Pra sair o vagão. Vou até puxar um pouquinho mais pra cá. E vai que a gente precisa fazer alguma coisa depois. Não tem espaço, né? Aí, beleza. Então ele vai pegar carvão de lá. E vai trazer pra cá, certo? Então a gente vai ter que comprar aqui, ó. Um trem. E vamos comprar vagão de carvão, tá? Que é passageiro aqui, ó. Que é carvão. Então eu vou crer que ele pegue só carvão. Tá? Tá aqui, ó. Só carvão. Vamos comprar. Dois. Um. Não tenho dinheiro. Vamos prestar mais dinheiro então. Ô tio. Ô banco. Eber dinheiro em banco. Ó. Carvão. Um. Dois. Beleza. Então agora a gente vem aqui, ó. Sete. Nossa, galera. Como foi bom criar outra série. Obrigado aí vocês, né? Que pediram pra criar uma série no mapa europeu. Que é pra ter mais verde, né? Que é aquele Estados Unidos que tava parecendo um deserto. E dá pra fazer uma... Organizar bem melhor, né? Vamos pegar daqui pra lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. Carvão. Não pode ter assento. Beleza. Ó. O cliente tá saindo aí. Vai pegar o carvãozinho lá. Que vai demorar pra gerar carvão lá. Mas vai ter, tá? Olha lá. A produção aqui tá perfeita, ó. Sem pressa. Tudo vai... Fluindo. Então ele vai trazer pra cá. Que aqui já tá criando plástico. Tá vendo, ó? Beleza. Que ele tá trazendo plástico pra cá. Beleza. Que ele tá fazendo goods. Só que o goods não apareceu aqui ainda. Ou já apareceu e já levaram. Não. Produção de goods aqui não tá... Não tá... Não tá produzindo ainda. Deixa eu ver. Plástico tem, ó. 70 por... Potencial de 70 pra produzir goods. Vamos ver se levou goods pra cidade. É só vir aqui e a gente vê, ó. Não trouxe nada ainda, ó. Tá? Então quer dizer que essa empresa ainda não produziu goods. Mas vai produzir. Pode ter certeza que vai produzir. Na próxima gameplay vocês vão estar vendo. Ó aqui, ó. Já tem goods aqui, ó. Eu não sei por que ela não tá jogando lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Já tem. Ela não tá jogando lá. Não sei por quê. Potencial? Deixa eu ver. Não. Tem 14 prássicos. Vai começar a produzir. Pode ter certeza disso. Tranquilo. Bom. É isso aí, galera. Fazemos mais uma interligação aqui. Show de bola. Ó. Já começou a fazer carvão aqui, ó. Começou a chegar carvão, ó. Tá de boa. Beleza? Fica assim, então. Espero que vocês tenham curtido e já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorito o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Deixe nos comentários qualquer sugestão de vocês. Se vocês estão jogando e tiver alguma dificuldade, eu tento responder vocês na próxima gameplay. Ok? Forte abraço e... Fui! Fui!